Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! No primeiro vídeo eu falei para vocês do Escapã e também falei a diferença dos Eau de Parfum, Eau de Toilette Splash Colônia. Então já deixa o like, se inscreve no canal que hoje vai ter mais perfume, ui, isso mesmo! E eu vou apresentar para vocês o Madeleine 862, ou 862, um Eau de Parfum de 75ml, que é vindo lá de Paris. O Boticário, o Grupo Boticário, fez essa parceria, na verdade eu acredito que abriu essa fábrica de perfume no berço da perfumaria mundial, que é Paris. Então eles conseguem trazer um perfume importado, muito mais em conta e com cara de... ou seja, ele é importado, né? Não tem como falar cara de importado, ele é todo feito na França, ele só vem para a gente vender, prontinho, prontinho, embrulhado e tudo só para a gente vender. E vocês vão conhecer agora o Madeleine 862, está todo mundo curioso dos perfumes e tudo mais. Mas quem compra na Grazi Cosméticos, deixa o like, se inscreve, ganha a amostra, está em todos os pedidos, está ganhando a amostra do ui, tem poucos amostras, então já corre, faz seu pedido para ganhar uma amostra de ui. Porque eles estão fazendo muito sucesso e quem está recebendo a amostra, está voltando e está pedindo, porque realmente são perfumes que valem a pena. Você já vai entender porquê. Então, o Madeleine 862, você já sentiu um perfume que te deu água na boca? O Madeleine 862, ele é assim, ele é sensual, apaixonado e apetitoso. Gente, lá na França, eles têm essas docerias que são um sucesso e tem uma doceria em cada esquina. E os doces são de encher os olhos, eles não são só gostosos e doces, eles são assim verdadeiras obras de arte. Como a embalagem de ui, elas são verdadeiras obras de arte. O nome é uma homenagem ao doce Madeleine, tradicional na padaria francesa. E o número se refere ao ano de 1862, em que foi criada uma das confeitarias mais importantes do mundo. A fragrância com acordes de rum, notas de corpo de tuberosa e notas de fundo de vanila, explica o doce. E ela é assinada por Fabrice Pellegrin. Lembrando que todas as embalagens são recicláveis, vai ter o refil, que eu acho isso muito interessante, muito legal mesmo. São essências de graça, são todas essências francesas, numa região de graça que é o berço da perfumaria. Gente, as notas desses perfumes são muito exclusivos, muito exclusivos. Também não testamos em animais e também é um produto vegano que não tem nada de animais. Lembrando que o ui é do grupo Boticário. O Boticário fez uma fábrica de perfumes francês, direto da França, para a gente estar revendendo aqui para vocês. Eu tenho na Grazi Cosméticos, mas tem aí meu WhatsApp também, fala comigo. E aí eu tenho aqui também quem gosta do Madeleine Ui, quer dizer, quem vai gostar do Madeleine Ui 862, gosta do Baccarat Rouge 540, que é o Maison Francisco de Jean Eau de Parfum. Que ele custa só 5.862, né? O quê? Isso mesmo. Então, são perfumes bem mais caros. Então, você vai ter uma fragrância que remete a uma fragrância bem cara, com preço moderado. E o Burberry Hair também, que tem essa fragrância. Gente, é sério, tem perfume de 5.800 reais. Tem gente que paga, não é caro. Tá, gente? Perfume é um estilo de vida, é uma poupança. Cada vez que você aplica, você está aumentando os seus ganhos. Então, vale a pena o investimento, porque Madeleine Ui é 299. Vai ter refil que você vai economizar e vai te transmitir toda essa doçura. O dia que você está encantada, o dia que você está feliz, essa doçura aí vai combinar mais com você. Então, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou falar de todos os perfumes. Eu vou fazer uma playlist aqui para você conseguir conhecer todos os perfumes, combinado? Um forte abraço, um beijo perfumado para todas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí Eu vejo vocês no próximo vídeo.